E tá chorando porque se você tem um Deus Que cuidar de você e jamais te esqueceu Ele sabe de tudo que você tá passando E mandou te dizer que Ele tá cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Mas esse aí vou levantar e onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore, quem cura de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Mas Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore, quem cura de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Levanta, tem muita gente que te ama Deus manda, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar E aí E aí E aí